Pense comigo, a gente é como uma semente, a gente é biologicamente uma semente, simples, terreno fértil, uma semente, que se une, cresce e vira gente, por sinal, tudo que é vivo é assim, parou pra pensar? Tudo que é vivo é assim, a natureza é muito sábia com relação a isso, só que pra isso você tem que entender que semente por semente, ela vai crescer, mas talvez não dê frutos, Luiz, me explica um pouquinho melhor, vou te explicar, primeiro vou te explicar que isso é uma semente de jaca, e por que isso é importante Luiz? Porque saber o que você quer e o que você é, já faz uma diferença enorme, se você não saber o que você é e o que você quer, algo me diz que vai dar errado, Luiz, me prova, vou te provar, Imagina que eu pego aquela semente de jaca e plante ela na Europa, chego lá no norte da Europa e planto uma semente de jaca, o que vai acontecer? Quanta jaca vai dar? Luiz, não vai dar nada, óbvio que não vai dar, porque não importa o potencial que você tem, não importa o que você foi feito, Não importa todos os frutos que você pode dar, se te jogarem em um terreno aonde não vai frutificar Aí me pegaram, uma pessoa que tem habilidade de falar em público, uma pessoa que tem habilidade de mudar a vida dos outros, uma pessoa que tem a possibilidade de influenciar, a pessoa que tem a possibilidade de mostrar pro outro, saia dessa vida medíocre, cata e colocar dentro de uma clínica odontológica, é ele e o paciente atendendo uma pessoa por vez Isso é um desperdício de vida, é jogar uma semente de jaca no meio do Mont Blanc, nunca vai germinar, nunca vai dar o melhor e talvez o teu grande problema é que você é bom demais pra estar onde você tá E fazer aquilo que você tá fazendo, essa é a maior dificuldade, é incrível, Luiz, qual é a maior dó que você tem de uma pessoa, ela nunca descobrir qual que é o lugar foda da vida dela E fazer aquilo que você tem de uma pessoa que 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 tem